É isso que eu digo, galera, né? Estrada arrumada, o pessoal agora transita, beleza, né? Graças a Deus. Seguramente eu fui pra você e pra trás já tava bem arrumado, ó, esparou lá, não sei o que tá acontecendo. Ó lá, não deve ser nada sério não. Aí, ó. Devido. Eu já ia falar pro sempre, tá esquecendo aí o negócio. Vocês esquecem aí. Sorte, suco, tá? Porque eu ainda ia levar pra vocês de moto ainda. Falou, pai, obrigado, viu? E essa outra sacola ali não é nada não? Atrás aí, ó. Boa viagem pra vocês. Aí, pessoal, tá vendo? As estradas tão boas, pessoal, as coisas começam a rodar, começam a funcionar. Tudo que funciona. Tudo volta o equilíbrio normal. Essa estrada aqui, ela não tem tanta importância, mas ela tem importância, sim, no sentido, no sentido aí de crescer o movimento aqui da região nossa. Essa aqui é uma estrada que ela sai aqui, ó, Cerro de Zarara, vai pro Acari, atravessa o Acari, Chapada do Gaúcho, de lá pra São Francisco, onde vocês quiserem ir. Olha, fizeram um serviço bem feito. Mas aqui ainda, igual eu falei no outro vídeo, ainda deixa a desejar que poderia melhorar mais um pouco, né? Pra mim, já tinha que fazer uma lombada, assim, pra mais alta, assim, ó, pra água escorrer, assim, ela enganar por lá também, um pouco também. Mas aí já é um bom tamanho, né? Uma iniciativa muito, muito bem feita, muito bom, né? Você pode ver que... Um aranzé de raiz ali, ó, né? Você pode ver que as árvores, ela tenta segurar as erosões, mas muitas vezes não consegue, né? Porque a pressão da água, o escorrimento da água, né? Você pode ver que aqui é uma parte, um vão baixo, tá vendo? Vem a água tanto de lá, como de cá. Jogar bastante, ainda acho que ele jogou pouca terra, linda. Ainda viu? Olha a situação. E essa grota aqui, antes, só pra ficar arrastado, ela era só naquele sentido ali, ó. Você pode ver que ela tá abrindo no ímpus, né? Ó, um pra lá e outro pra cá. Tá vendo aqui, ó? É que nós saímos no meio. Isso aí é questão de pouco tempo, virar a ilha mesmo. Definitivo, né? E é uma grota extensa, muito extensa. Olha lá onde é que ela vai, galera. Ela vai aprofundando aí, ó. Vem? Então, isso aqui, ó. Queira ou não queira, a galera já pode ficar sabendo o seguinte, que isso aqui não vai acabar tão fácil. Lá na frente, lá... Não sei se vocês estavam vendo, mas lá na frente tem pé de buriti. Então, isso aqui é um sinal na cabeceira de um brejo. Cabeceira de um brejo. Tanto essa água tá descendo por aqui, eu fiquei lá de cima, tá vendo cachoeirada de água muito forte. Então, o que que eles deveriam fazer? Eu, no meu avê aqui, tirava a estrada pra lá uns 10 a 20 metros, uns 30 metros mais pra arriba, fazia uma vala, uma vala, tirando esse vão baixo, água rodeando por lá, fazendo um baixamento pra lá, e outro pra cá, joga ela longe da grota. Ela, 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 tipo assim, mortecia, né? Que lá, bom que vinha, que vem frouxando essa terra. Você pode ver, que vem uns trincão, tá vendo? Mas, só de fazer isso, já tá de bom tamanho, né? Já ajudou muito. Pessoal, agora, pessoal, não seguir viagem agora, vamos lá pra rocinha nossa, normalmente nós conversou, e vamos tocando barco aí. Mais um abraço pra todos, até o próximo vídeo, galera. Inscreve no canal se não for inscrito, viu? Inscreve no canal.